A gente tava falando sobre relacionamento inclusivo, não foi? Sim, sim. E eu falei sobre a importância de se posicionar. Tipo assim, massa que tu tá se curando disso e tal. E eu acho que teus seguidores sentem muito essa parada. Porque eu, como telespectador, amigo também e tal, eu vejo muito que, tipo assim, porra, véi, tu não posta o teu eu. Às vezes a tua vida pessoal com medo do julgamento, com medo da parada. E de uma certa forma, tipo assim, isso meio que se trava. Se trava, exato. Tu acha que, porra, eu podia estar vindo outra fase, outro momento. Mas também, tipo assim, tudo no seu tempo. Pronto, eu acho que é mais... Eu sou muito assim, tudo no tempinho certo e coisa e tal. Porque querendo ou não, a gente acha que faz muito tempo, mas eu acho que faz três anos que isso aconteceu. Três, quatro anos. Querendo ou não, tipo, é um tempo que teve a pandemia. Teve tudo. Então, tipo, querendo ou não, pra você amadurecer, eu tava com 18 anos. Acho que... Caralho, você tá muito nova. Meu primeiro relacionamento abusivo, acho que eu tive uns 17 anos. Aí veio indo, veio indo, veio indo. Relacionamento abusivo, como eu já disse, não é só, tá? Ah, dona, né? Ter aquela dança de... Uma gainha ali, não sei o que. Aí você fica, tipo, por que comigo? Mas, tipo, eu poderia me posicionar mais sim. Eu penso isso até. E eu tento trazer sempre, tipo, alguma coisa a mais no meus stories. Tanto é que ontem eu fiz uma caixinha e alguém sempre me pergunta alguma coisa. E eu tô sempre lá respondendo o que é que eu acho a minha posição daquilo ali, daquela situação. Sabe? Então, tipo, sempre que eu posso, eu venho trazendo, tipo, gente, não deixe isso acontecer. Tá meio que perdendo o medo. É, vou lá, porque ainda assim, eu posso dizer, meu Deus, tu relacionamento abusivo? Não, mulher, tu... Às vezes a falta de posicionamento, às vezes a falta de conteúdo, entregar mais de si pras pessoas é com medo do que... Porra, velho, vou me privar de estar lendo esse tipo de coisa. Exato. Não vou nem falar, porque eu quero... Porque eu já li tanta coisa, amiga, que eu já li eu faço. Caralho, é pesado, né? Porra, diga aí, você evitar de trabalhar, de produzir, porque as pessoas não têm um senso e, tipo, tá ali falando palavras. Coisa que não sabe, exato. Não se importa se tá te machucando, como é que tá tua cabeça no dia. Cara, isso é muito... Obrigada. Hoje em dia, tu consegue filtrar mais essa questão de comentários ou... Hoje em dia tá forte, né? É, eu sou mais tranquilo hoje em dia. Se me xingar, eu tô ali, bom dia. Tranquilo, tipo, eu tento filtrar. Algumas, assim, você ainda... Não pode ser hipócrita de dizer, tipo, ah, não me machuca, não. Porque se alguém chama a gente de feio, a gente sabe que machuca. Mas, hoje em dia, eu tento levar, assim, tranquilamente. Sabe o que a gente precisava? Vai raparir o meu dia. Mano, ei. Vai, fala, fala isso aí, porque eu vou pegar um gancho do que ela falou. Fala, vai. Sabe, tipo, isso foi o cancelamento. Tu passou por uma parada do cancelamento, aquela parada toda, a polêmica da desgraça. E, tipo, assim, a gente sempre... O digital, ele sempre ficava na posição de não vou responder. Tu concorda? Tipo, não vou falar, porque é simples julgamento. Sabe um cara que... Gutiérrez falou isso quando veio aqui, realmente, tipo, mudou isso, a concepção da galera? Carlinhos. A galera fala o bagulho com ele, ele diz, vai, véia, cara. Vai tomar no cu, tu e quem quiser. E eu acho isso massa, porque todo mundo chega lá e fala o que quer, a gente não pode responder a altura. Ah, quando fala comigo, dependendo do meu humor do dia, assim. O cara não vai tomar no cu, só pode beber a energia, né? É, quando minha lua tá babada em aquário, assim. Quando minha lua tá em aquário, misturada com os gêmeos, o povo... Rapariga, bom dia, flor, tudo bom? Como é que tá o seu dia? Que papai do céu abençoe, ilumine. Mas é aí que ela morre, hein? Sempre, rapariga, sempre bem, agora supiranha de um homem só. Sempre, sempre também trazia aí, tá tudo certo. Minha vida, tá alegre, meu dia? Na galera, tem que começar a receber a altura também, porra. É? Tomar da cara. É mesmo. Mas você tem que dar alguém, né, amor que você tem, né? Então sempre ela chama ali, que não presta, eu tô aqui, ó, bom dia. Que seu marido, às vezes, não, meu Deus, às vezes, seja uma racha, chega uma racha. Falando, você é isso, isso, aquilo, aquilo, outro. Eu vou catar a vida dela. Aí, quando eu vejo lá, o marido dela, quando eu vejo o marido dela, ela não me segue mais. Ai, mensagem. Tá bonha, beleza, print, bom dia. Pronto, já esquentou o dia. Você me achar isso, vai ser curiosa no direct. E o cara, o cara, o cara, o meio do gul, nada mais. Ela vai falando, tu é isso, aquilo, aquilo, outro, beleza. Aí eu vou olhar a inha, né? Quando eu começo a olhar, eu cato a mesma vida. Aí, quando eu olho assim, aí tem o marido dela, eu, eita, vou olhar aqui, porque aqui eu vou achar, né? Já mandou mensagem. Bora ver, quando eu olho, não me segue pra fazer a média. Aí, quando eu olho, provavelmente, eu acho que ele deve apagar no dele, né? Tipo, vou apagar que ninguém vai descobrir nunca. O quê, de otário? Olá, preto, bom dia. Tá me chamando de quê? Teu marido não acha. O cara, em casa, porra, tu vai tomar B.O., velho. Eu tava aqui, cara. Tu vou se procurar, mulher. Procurar.